Oi gente, tudo bem? E hoje é dia de mês versado de novo! Os bebês estão lá em cima dormindo no berço, porque essa semana a gente começou uma revolução aqui na nossa vida, na nossa rotina. Pra quem não sabe, a gente vai participar de um quadro do programa da Sabrina Sato. E é um quadro super legal, não vou falar muito porque eu quero que vocês assistam. E eles estão dormindo lá no berço, coisa que eles não faziam, porque eu não deixava de dormir lá sozinha, porque eu tinha medo, né, de estar aqui embaixo, de estar lá em cima. E agora eles super dormem, tiram sonecas por dia, então eu tenho tempo livre pra fazer as coisas, pra cuidar da casa, enfim. Eu vou começar os preparativos, vou arrumar essa casa, que como vocês bem podem ver, tá uma zona, guardar essas compras e vocês vão acompanhar tudo. Vamos lá! Olha, gente, acabei de encher umas bexigas, ó. Essas bexigas transparentes, com outra bexiga dentro. Vou encher algumas pra colocar na mesa. E eles estão dormindo já faz mais ou menos uma hora, e eu tô com a câmera da Record, porque eu tô gravando, fazendo um mini-vlog pra eles. E o meu adversário vai estar junto, né, porque coincidentemente pegou o dia do meu adversário no vlog. Enquanto isso, deixa eu ver se os bebês estão dormindo ainda. Ó, o Vicente tá capotado no berço. E o Lourenço também capotado. Gente, olha como ele se vira, olha onde ele tá. Gente, olha o cenário da vez. Eu comprei no Mercado Livre uma cortina de LED, e por cima eu coloquei um lençol, porque eu sou dessas. A mesa preta de todo dia. Vou colocar uma faixa desse tênis aí que sobrou, do meu adversário dos Minions, e vou começar a arrumar agora. Eles acabaram de acordar, estão ali brincando. E, como eu disse, hoje é o meu adversário, comecei a arrumar a vida deles pra gente poder cantar, parabéns. Então eu vou arrumar um pouquinho enquanto eles estão lá brincando. Se fosse antes, provavelmente eu não iria conseguir fazer isso sozinho, né? Mas, depois da Mari, eu aprendi que eles podem ficar brincando que tá tudo bem. Gente, olha os brigadeiros. São todos amarelos, com confeito amarelo e vermelho. E olha esses pão de mel. Ai, meu Deus, é um saquinho de batata. Que lindos! Eu vou arrumar a mesa e deixar tudo pronto, que daqui a pouco as pessoas estão chegando. Tchau, tchau, tchau. Gente, olha esse look. Que coisa mais linda, sério. Vicente, o Elon Mustard. E do Lorenzo, o Tomás de Ketchup. E eu tô apaixonada. Eu sempre quis fazer um adversário desse. Sempre, sempre, sempre. Eu achei sensacional essas fotos de James, de ketchup e mostarda. E quando eu descobri que eu tava grávida, claro que eu queria muito fazer um adversário desse. Então chegou a minha hora. Vamos lá trocar eles. Eu tô morrendo com esse look. Gente, olha esse look, meu Deus do céu. Mas já virou um ketchup? Sim! E você virou mostarda? Cadê o neném? Ai, Ju! Cadê? Ai, Ju! Gente, olha que look mais lindo. Eu estou apaixonada, sério. O Vicente virou mostarda e o Lorenzo virou ketchup. Ai, Ju! Ai, Ju! Você tá animado pra sua festa? Tá animado? Tá animado? Tchau, tchau! 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 Música Música